Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo a esse vídeo, mas quero agradecer primeiramente por você ter se inscrito aqui no nosso canal, ter colocado o seu e-mail para receber gratuitamente esse conteúdo que a gente preparou para você, tá bom? Bom, então vamos começar então a nossa aula de apresentação do curso de projetos executivos de A a Z. Então, vou falar um pouquinho agora do objetivo deste curso, tá? Qual que é o objetivo do curso do projeto executivo? É apresentar a conceituação sobre os projetos, mostrando os caminhos e as formas de como você pode se tornar um profissional da arquitetura de interiores, tá? Mais consciente e qualificado, pois o mercado está cheio de profissionais que a gente que procura, né, por por colegas, por estagiários, a gente percebe que o mercado está um pouco aí com algum tipo de problema em relação à qualificação, tá? Então, esse curso, ele é voltado para você que quer conhecer mais sobre as fases de projeto, né? A fase de projeto mais específica, que é a fase de projeto executivo, tá bom? Independente de qual for a sua área de atuação, seja ela no setor público, no setor privado ou no setor empresarial. Então, nós vamos ver mais para frente o que são esses setores. Bom, mas antes de entrar, propriamente dito, eu queria me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, estou no ramo da construção civil desde 97, quando eu me formei no curso técnico de edificações, foi lá que tudo começou. Me tornei professora, pura obra da vida, comecei, quem conhece a minha história já deve ter lido, que eu comecei ajudando os alunos, os colegas de classe, depois transferi isso para outros meios, e, enfim, hoje me tornei escritora, blogueira e ainda acabei de ganhar um prêmio de influenciadora digital, né? Para mim é uma coisa, assim, totalmente isso. Foi surpreendente, porque nunca imaginei que esse meu trabalho, né? Todo esse trabalho que a gente faz aqui, fosse até essas últimas consequências que foi, né? E nós não ganhamos somente um prêmio, ganhamos dois, né? Através do voto técnico e do voto popular. Foram dois júris, né? Então, bastante gente que me conhece, né? Que votou e o júri técnico também, né? Então, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Bom, nesse slide aqui eu vou falar um pouquinho o que nós vamos aprender no curso full, no curso completo de projeto executivo, tá bom? Então, o curso de projeto executivo, ele tem seis módulos. O módulo 1 é a introdução e conselhos básicos sobre o curso e carreira de arquitetura. É uma pincelada que eu dou sobre o curso e a carreira em si, né? Até chegar realmente nos finalmentes do profissional completo, né? Que eu mencionei no início do curso. E para não cair direto no projeto executivo, que eu acho que ficaria muito seco, eu procurei falar também sobre as outras fases do projeto, tá? Que são o estudo preliminar e o projeto legal. Como a gente não vai debulhar esses estudos preliminares e o projeto legal de uma forma mais profunda, ele coube no único módulo, que vai ser o módulo 2. O módulo 3, vamos falar sobre o anteprojeto, tá? O que é o anteprojeto? Nós vamos conceitualizar a mesma coisa que o módulo 2, tá bom? E o módulo 4, um projeto legal mais diferenciado para quem vai desenvolver projetos executivos em condomínios verticais, que são os apartamentos, né? A nova lei e tudo que abrange a execução de projetos executivos de interiores para quem quer trabalhar com reformas de apartamento, né? O módulo 5, que nós vamos entrar, propriamente dito, no projeto executivo, onde tem um monte de conceitos, um monte de coisas que nós vamos aprender, tá? Incluindo o caderno de desenhos. E para finalizar, nós vamos ensinar um pouco para você sobre o que você precisa saber antes de dar início às obras em um apartamento, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Bom, nesse módulo 1, que é o conceito básico sobre o curso de arquitetura, você vê quanta coisa, né, que eu pontuei, o qual eu tenho com a certeza, assim, que você não ouviu falar na faculdade, no estágio, que algum colega arquiteto tenha falado. São assuntos, assim, que você pega um pouco ali, um pouco lá. E eu resolvi, né, como é que eu posso falar, como é que eu posso dizer, resolvi reunir todo esse conceito, todo esse conteúdo, nesse módulo 1, que é um módulo extenso, porém, quem tem interesse por esses assuntos, a gente vai abordá-lo com mais profundidade no curso completo, tá? Nessa aula introdutória, eu vou apresentar o curso de projeto executivo e vou dar mais dicas para quem está querendo ingressar na área de reformas de projetos de apartamento, a nova lei, tudo isso que você já deve ter escutado por aí que mudou, tá bom? Então, módulo 2, né, eu vou falar um pouquinho sobre o estudo preliminar, o que você aprendeu na faculdade, o que você não vai aprender na faculdade. Módulo 3, vou mostrar como se faz um monte de projeto, de apartamento, projetos de decoração de interiores. No módulo 4, eu coloquei projeto legal para fazer uma correlação em relação à nova norma, tá? Porque nos prédios, né, a gente precisa passar por essa parte legal também. O módulo 5, tudo o que será abordado no projeto executivos e mais coisas. E o que você precisa saber antes de dar início às obras, tá? Que esse vai ser o nosso assunto principal nessa aula experimental de apresentação, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o que você precisa saber antes de dar início às obras de reforma de um apartamento. Resumindo, então, a nossa aula palestra é sobre os conceitos básicos sobre a carreira e curso de arquitetura, a apresentação do curso dos projetos executivos em si e o que você precisa saber antes de dar início às obras do projeto executivo, tá? Em condomínios verticais, apartamentos. Bom, então, eu selecionei alguns assuntos para a gente conversar, para a gente não cair, pá, direto no módulo 6, que é o que nós vamos abordar nesse vídeo, tá bom? Então, bom, você que está na faculdade, você que está passando pela faculdade, que terminou a faculdade, já deve imaginar, né? Que tem coisas que a gente aprende, né? E, assim, a gente aprende com mais profundidade na faculdade e coisas que nós vamos aprender depois dela. Então, o que você aprendeu efetivamente na faculdade? Você aprendeu a elaborar desenhos técnicos, desenho arquitetônico, desenho de expressão, desenho à mão livre, né? Perspectivas 3D, todos aqueles tipos de perspectiva, história, muita teoria, história da arte, história de arquitetura, conceitos básicos de design, conceitos básicos de instalação prediais, conceitos básicos de conforto térmico e acústico, conceitos básicos de iluminotecnia, conceitos básicos de cálculo estrutural e algumas ferramentas e programas para arquitetos, tá? Entre outros, tá? Então, o foco da faculdade de arquitetura são esses assuntos, tá bom? Pode ter outros mais, mas os principais são esses. Então, tudo que eu falei, textualmente, tá aqui, né? Desenho técnico, desenho de expressão e observação, o desenho à mão livre, as perspectivas, né? Muitos... não tem tanto cálculo assim, mas tem alguns cálculos, então tem as leituras, você vai ler bastante, tem teoria de tudo quanto é coisa, estudos de casa, você vai fazer muitos estudos de casa, muito, 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 né? Você vai viajar, você vai viajar, você vai fazer alguns passeios, sim, umas visitas técnicas, levantamento de campo e mais algumas outras coisinhas. Então, o que você aprende na faculdade é isso, né? Fazer análise de projeto, né? Circulação vertical, circulação horizontal, fluxo, simetria. Então, você aprende toda a teoria, toda a bagagem para você começar a desenvolver a sua capacidade projetual, para você criar as primeiras ferramentas para você conseguir fazer o seu projeto, tá? Bom, então, na faculdade, quando a gente começa lá no segundo ano, acredito eu, você já começa a ouvir um pouco mais sobre projetos do que no primeiro ano, tá? Nem todas as faculdades são iguais, não posso afirmar, porque eu não estou em todos os lugares, ao mesmo tempo, não tenho como saber. Mas, independente do ano que você estiver, você já deve ter ouvido falar nas fases de projeto, né? Na faculdade, a gente sabe que nós temos, assim, as quatro primeiras fases, projeto preliminar, que é a primeira fase, né? É o primeiro passo, onde a gente apresenta o conceito, o programa de necessidades e as soluções construtivas adotadas no projeto, né? É um desenho simples, é um desenho conceitual e logo após ele, vem uma outra fase de projeto, porque os desenhos, eles são construídos de acordo com a sua fase, né? Então, o estudo preliminar é aquele primeiro contato que você tem com o cliente. Você faz aquela entrevista, você descobre sobre as necessidades que ele tem para aquela reforma, para aquela obra que você for construir. Então, é uma fase inicial. Depois que você já fecha o projeto, você entra numa fase mais desenvolvida, digamos assim, que é o anteprojeto, né? Ela vem na fase posterior do estudo e nelas são apresentados maiores definições e soluções de técnica que você escolheu para o seu projeto. Assim como também a função estética adotada, né? E os desenhos em si também ficam mais destrinchados. Então, a gente tem plantas, cortes, elevações, né? Podendo até ter algumas volumetrias metrias e maquetes, tá? A maquete, ela sempre vai fazer parte da vida do arquiteto. É muito importante, tá? Mesmo que você, assim, na faculdade, às vezes, no estudo preliminar, o professor já vai te colocando para fazer maquete, né? Maquete de terreno. Por quê? Porque a maquete vai te ajudar a pensar, a entender melhor a sua obra, né? Quando falo obra, não é a obra da construção, mas a obra do conjunto que você está criando, tá? Depois, vem uma outra fase, a terceira fase, que é a fase do projeto legal ou projeto de aprovação, né? Que a gente fala, que são os projetos de arquitetura. Ops! Projetos de prefeitura. Eu vou pegar o meu livro para vocês, para mostrar para vocês que essa é uma fase, assim, muito profissional. É uma fase para quem já está trabalhando como arquiteto de edificações, né? Nós temos o arquiteto de interiores, o arquiteto de edificações. Então, quando você se forma, você vai abrir o seu escritório ou você vai trabalhar para outros arquitetos mais experientes, em construtoras, né? Que desenvolvem projetos para a cidade, você tem que ter conhecimento nessa fase de projeto, porque ela é muito importante, pois ela é a fase legal, ela é a fase da lei, né? A gente não pode sair construindo a porta direito do jeito que a gente quer. Não, nós temos que seguir algumas regras, alguns parâmetros. Vou pegar meu livro para vocês verem, peraí. Bom, então, está aqui, ó. Essa é a terceira fase do projeto legal, tá? É aqui que você vai aprender, ó, tudinho como desenvolver um projeto completo para aprovação em prefeitura. Tá bom? Ah, Luciana, mas cada prefeitura é de um jeito, lógico. Cada prefeitura tem o seu código de obras, né? Então, tem o seu estatuto de lei. Então, o que faz o livro? O livro, ele vai mostrar para você o caminho das pedras, o conhecimento básico, o mínimo que você tem que saber para desenvolver os desenhos, as plantas, né? O que é de específico de cada prefeitura, você vai buscar no site deles, no manual técnico que cada prefeitura fornece. Eu explico tudinho aqui no livro, tá bom? E o projeto executivo? O projeto executivo, ele é a finalização de todos os itens, de todas as disciplinas que envolvem um projeto, né? É o projeto que vai para a obra. O projeto de aprovação ou legal vai para a prefeitura. O estudo preliminar é um projeto seu com o seu cliente. O anteprojeto é a preparação para essas demais fases, que é o legal e o executivo. Então, um projeto, ele tem várias fases, vários desenhos. E cada desenho tem um nível de aprofundamento que tem a ver com a escala e a quantidade de informações que ela exige, tá? Então, o projeto executivo, ele é importante porque sem o projeto executivo não há obra. Eu falo que sem o projeto legal não há obra, não há, porque você tem que aprovar o seu projeto na prefeitura para ter o alvará em mãos e poder montar seu barracão e dar início às aulas, às aulas, às obras em campo. O projeto executivo é a mesma coisa, só que não para você ter autorização para construir, mas para você poder conseguir construir, porque o projeto é seu, né? Infelizmente, o outro não tem o poder de ler a sua mente. Então, já que o projeto é seu, você tem que desmiuçar, né? Através de desenhos, tudo, tudo que vai ser construído. É o projeto que você apresenta para o construtor, para aquele que vai construir e os parceiros, né? Para todos os, todos os outros profissionais que também estão envolvidos na fase da construção. Bom, então ele é muito importante. Todas as fases de projetos são importantes, tá? E o projeto executivo é o mais trabalhoso. Nós vamos ver. Eu guardo com o filho. Eu guardo com o filho.